E aí galera, aqui é o Delfias e vamos jogar Marvel Avengers Allianz e começou a temporada do pré-PVP, é o PVP que vem antes do, é o pré-PVP né, é um joguinho, é um joguinho que não tem a conquista principal né, que é outro hero, mas tem bons prêmios de qualquer forma, então a gente joga né, porque a gente não quer perder e eu tô precisando de ouro porque saiu muita coisa nova que eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui são os prêmios, isso daqui é bônus pro próximo, pra botar no arsenal do próximo PVP, é um bom bônus, mais ouro, 200 mil prata, que não é de se jogar fora, já que a gente vai ter que upar herói agora pro level 15, 90 mil prata, 200, pô, tá bom, tá bom, não tá uns prêmios ruins não, 10 ouro é fato né, 10 ouro no jogo é muito bom, tá, vamos ver aqui agora as novidades, primeira novidade vocês já estão, já estão vendo aqui que eu já liberei né, saiu ontem se eu não me engano, não, foi hoje, foi hoje, não lembro agora, enfim, saiu a quinta, é, quinto negocinho pra botar o, quinto slot pra botar um arma no PVP, como podem ver aqui, nem botei aqui na defesa, vou botar daqui a pouco, ainda nem entrei no PVP, não sei como é que tá, com essas, o que surtiu nessas novas mudanças, se esse meu time aqui ainda tá viável, se não tá, vou dar uma olhada agora, saiu também, saiu também, aqui o Blizzard, por caixas, só que não abri até o Natal, segundo a Blizzard, brisa, segundo a brisa, segundo a PD, restam 13 dias pro Natal né, então, beleza, o Spider-Man Spider-Man 2099, não achei nada demais nele, nada demais mesmo, desses Spider-Man novos que saíram, cara, o que melhor, o que eu achei melhor foi o, o Spider-Man no ar, esse aqui, esse cara aqui, ele é muito interessante, ele é muito bom, essa habilidade passiva dele é muito boa, e o segundo, ah, eu não vou falar desses Spider-Man não, esse daqui é o meu preferido, sem dúvida, tá, o que mais eu posso falar aqui, ah, sim, é, o PVP, como vocês já sabem, é loja, na loja, olha só, a novidade, estão vendendo agora, os uniformes do PVP passado, até a armadura do infiltrador tá aqui, mas é uma quantia considerável né, em Gold, 30, é bem, bem, bem pesado, pelo menos eu acho né, eu não acho que eu não pagaria não, talvez, 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 se eu tivesse, talvez, é isso, as novidades são essas, são essas, e, tá, tenho que fazer a missão aqui pra ganhar, tem que completar a diária, tem que fazer essa missão aqui das caixas, pra poder ganhar o blizzard, mais caixas, pra poder ganhar o blizzard, tem que fazer aqui 5 batalhas PVP, e completar a missão diária, pra poder ganhar 5 caixas, vencimento 5 por 39, eu tenho que correr, vamos, vamos testar logo esse PVP, é, vamos ver como é que tá esse PVP, eu vou com esse meu time, que conquistou a damante, e vamos ver o que acontece, como, 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 como sempre no começo dos PVP, né, é bem tranquilo, pra subir de boa, aqui, o outro slot dele, não tem muitas preocupações, só enfrenta a time razoavelmente fraco, e, aí, um já foi, o outro já foi, e foi, um já foi, o outro já foi, e foi. Tá bom, ganhamos a primeira batalha, estamos na liga silver, ganhamos uma icebox, eu achei que eu só ia ganhar se eu fizesse a missão, pelo visto, você vai ganhar, é, fazendo as 5 vitórias, fazendo as 5 lutas do PVP, né, inicial, e ganhando as 5, e você vai ganhar 5 caixas, uma vitória por cada luta, tá aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem a gente enfrenta agora, galera, de novo, eu esqueci de botar o som do jogo, agora que eu tô lembrando, vai ficar meio estranho, vai, se eu botar agora, então, acho que eu vou ficar mudo mesmo, vai ficar sem o som do jogo mesmo, eu acho, eu não gosto muito do som do jogo, acho que atrapalha, eu prefiro mudo, mas ok. Ixi, já? Cara, esse slot que eles botaram aqui, melhor coisa que eles fizeram. Se eu não tivesse dinheiro ou gold suficiente pra comprar, eu ia ficar maluco, porque eu ia querer de qualquer forma. dar uma nova perspectiva de, 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 de como você montar o seu time e tal. Fora a vantagem, né, de ter mais uma arma. É muito bom. Assim que saiu, eu não pensei do AI, ver se comprei logo. Mas, se eu não tivesse, eu ia ficar tentado a comprar. Tá, agora não enfrentamos nenhum time... Problemático. Só time ok. Eu vou ver se eu consegui. Já atrapalhei ele ali. Pronto, ganhei o jogo. Garrafa Boa, já interrompeu Ah, galera Ele tá interrompendo porque ele tá com o ISO do Do Gavião Arqueiro É do Gavião Arqueiro ou do Mercúrio, não lembro agora Não, tu sabe disso, mano É, mano Meu maldo está meio louco Eu clico uma vez e ele clica duas Vamos ver quem vem agora Destino Destino já foi muito bom Uma pena que A PD estragou ele de novo Ele era muito bom Ah, já atrapalhei ele Dá um 7 com o mesmo Estoura esses escudos Ixi Já Tchau Passando com certa facilidade Não tem muito O que falar também, né Tamo na Liga Silver E Os adversários que a gente tá enfrentando São bem fracos Só ver pelo HP aqui, ó 18, 183 18, 1850 Meu, 25, 814, 25 É muito absurdo isso Uma diferença bruxa Ah, esqueci do bombeirinho Continuar com a minha estratégia Que eu tava no meu outro PVP Se eu ver que Não tá dando mais certo Eu troco Mas por enquanto Eu acho que eu vou continuar com ela Nossa, 12, cara Dano, hein Ah, removeu É, Pantera Não deu pra tu Eu gosto bastante do Pantera É bem interessante ele Mas eu não tenho todas as ISOs dele Pra deixar ele mais forte Mas é um personagem bem interessante Deixa eu ver o que que tem aqui De interessante Puyo Gama Não Bônus Opa, caixa Tô até com medo dessas caixas Que eu não peguei o Hyperion Porque Deu uns problemas aqui na internet Eu não consegui jogar alguns dias Então fiquei sem caixa, né Mas Ficou faltando uma caixa Pra pegar ele Eu comprei 10 Ou 10 caixas E abri Não consegui Eu desisti Deixei pra lá Mais pra frente Talvez eu tente de novo Mas deixa eu juntar mais gold Eu não gosto de ficar sem gold É muito mais importante Tu ter um ouro ali Do que O Hyperion Que nem No PVP Tá sendo usado Sem nada, né Se na spec pedir Eu não acredito Mas vamos lá Chega de papo Bora girar a roleta E pegamos um Disco agarrador Da Sociedade Aranha Um bônus Pra Pra Arsenal Ok Eu vou ajeitar minha defesa aqui Vou botar alguma coisa aqui Porque já que Eu abri um velote Eu tenho que botar uma arma ali Não sei o que eu vou botar ainda Ai Cara É aqui É aqui É aqui Ah é aqui Buro Seu buro Tem que 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 eu boto Não Não Tô pensando Eu tô pensando em botar aí Cardial cósmico Já que ali Basicamente Só tem ataque Único, né Vai dar ataque seguido E tal Mas Vamos ver o que eu tenho Não sei Não me parece muito interessante Sabe uma arma que eu lembrei agora Deixa eu ver É a Luva Ela com certeza Porque ela defende Isso mesmo E vai ser ela mesmo Pronto Aqui tá o meu set da defesa Vamos ver como é que vai ser Já que A própria roupa do Do agente Já defende Ela ainda Essa luva é muito boa Cara Ela ainda reduz O dano de Contra-ataque Em 50% Para todos os aliados Almas A minha querida Encanto Tá absurdo Nesse pvp No pvp Passar tava Nesse eu não sei E Meu time De ataque E Foi Bem galera Eu Queria gravar mais um pouco Completando a missão Diária Mas eu acho que Esse vídeo já tá Um pouquinho longo Vou terminar por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta e se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E Fui Tchau 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 Tchau, tchau.